Vamos juntos, flutuando com você, agora vem ele, Peninha pra fazer a cobrança, desquecer, cobrança, desquecer aqui, pela sua direita, de perna, canhota, tem ele, o sânimo do primeiro palmo, atenção, lá vem Peninha, bateu, bola fechada, Bajú, GOOOOOOOL, 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 GOOOOOL, GOOOOOOOL, 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 BATILLUGA, BATILLUGA, é o nome dele, é Sagueiro, batilheiro, matador, é explosão de você, pra você, dentro desse campeão, 25, 25 minutos nesse segundo tempo, obras de desquecer, espetacular, no pedino pra colocar dentro da grande, deu uma perna caigada do Badiunga, surgiu como uma flash à frente do goleiro Bidurlubi, pra colocar no barbante do céu, inapenável, esplanativa, ex-reflex da facção, a vera amarela como... Gabriel adianta pro Yuri, Yuri refuga, tudo começa com o Zé, Leandro vem de novo pelo campo defesa, passa errado, outro rei, Rude passa e peninha roubada, colocou com o Bruno Nunes, entrada grande no bateu, no estúdio! Gol! 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 E o Brasil e esse! O Nunes tem 30 minutos nesse primeiro tempo, mais outra saída de moleque! E o Bruno Nunes, pra soltar um sapataço, um torno, um pedaço, pra cima do goleiro Bidurlubi, a bola de pé na direita, no canto direito, na mancheza, pra detonar, a explosão de emoção! Brasil vencedor, enviado pro Romário, entrou na área, preparou o giro, tentou o giro, limpou, clareou, preparou pro pé na cangota, enviado na inversão, chegou pro Yuri, dominou no peito, tá lá para ele, liberou o centro esquerdo, dentro do cadeirão, lá vem Yuri, preparou pro bate, e dá golaço! Gol! Gol! Do Nair! E o Yuri! Aos 14 minutos desse segundo tempo aqui, na boca do Jacaré, com tranquilidade, o capítulo número 10, pra colocar no barbante, e marcar, o gol descontando, o braquinho do Nair! Olha o Yuri, perna à direita, ele impõe, todo mundo, a marcação, uma bola cruzada, e é bochechada, o grande do Berenho, é de baço, e por... Final de jogo de emoção, nessa última rodada, vem brasileiro com o Jorge, Jorge Henrique, até o Sandi, Sandi, final à direita, vai para cima, na marcação, do Gelsinho, Gelsinho, tentou levantar, meto, bola pra área, Bruno, e o gol... 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 E a boca do Jacaré, de emoção pra você, 43... 43 minutos desse segundo tempo, Sandi acionado pela ponta, de velocidade de emoção pra você, sempre curtindo com a gente, nessa... E o gol... E o gol... E o gol...